Os telespectadores estão mandando mensagens para nós pelo 99040322 e falando inclusive da situação lá do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí. Nossa equipe de reportagem foi lá para ver de perto a situação difícil que tem vivido o hospital no atendimento de animais. Nós vamos ver na reportagem feita por Tiago Mello. O Hospital Veterinário Universitário da UFP em Teresina é o segundo maior do país em número de atendimentos entre 42 hospitais escola especializados em animais espalhados pelo Brasil. São mil pacientes em média por mês, 48 mil procedimentos por ano. O grande diferencial aqui é o preço. Alguns procedimentos custam menos da metade do que as clínicas particulares cobram. Demanda demais e gente de menos para atender. Relatos de demora são constantes. Essa mulher que não quer ser identificada reclama. Toda vez que eu levo o meu gato, normalmente ele precisa de urgência. E o mínimo de tempo que eu esperei lá foi três horas de urgência. Eles sempre dizem que o veterinário está atendendo um animal e que só vai poder atender o próximo depois que esse animal for atendido. Para controlar o acesso, o hospital distribui 15 senhas de atendimento por dia. A mesma equipe atua na urgência e no ambulatório. A unidade conta com 14 médicos veterinários, 40% menos que o número ideal. Além do material humano, faltam também equipamentos. O raio-x está parado há 20 dias por falta de uma peça que digitaliza a imagem. O nosso raio-x aqui é digital, então tem que ter um CR, que é uma máquina de captura a imagem digital. Ele está com um problema e a Unestade tem uma empresa que foi feita com a estação para fazer a manutenção do desequipamento da Unestade. Essa empresa foi acionada já. O exame aqui custa 35 reais. Os pacientes estão sendo orientados a fazer em clínicas particulares, onde o custo se aproxima de 100 reais. Outra dificuldade no momento é a falta de uma furadeira, o que estaria impedindo a realização de alguns tipos de cirurgias ortopédicas. O equipamento custa, em média, 16 mil reais. Para resolver o problema, o diretor do hospital está adquirindo uma com dinheiro do próprio bolso, enquanto a universidade conclui o procedimento licitatório para a aquisição. Foi feito a estação, que é um problema que demora muito. A estação é complicado para fazer, porque depende muito da empresa que ganha, recorre do outro. Mas já conseguimos, estamos já em fase para a empresa entregar para a gente. Mas, por outro lado, nós conseguimos resolver com outras, através de empréstimos, para começar a partir de segunda-feira. O hospital veterinário universitário é mantido pela UFP. O dinheiro arrecadado com o atendimento paga o material de consumo. Sobre a limitação no número de atendimentos e a demora, o diretor reconhece que o quadro de funcionários é menor que o ideal. Diz que busca a reposição de servidores aposentados. Mas esclarece que o interesse maior do hospital é o ensino, e não comercial. Quero que a pessoa entenda que aqui é o hospital escola, nós temos um limite também. Aqui não somos, o hospital não tem a obrigação de atender todos os anos mais de Terezinha. Terezinha cresceu muito, só um hospital. Então tem que ter um limite.